Noticidade de volta, uma clínica para recuperação de dependentes químicos foi fechada hoje em piedade. O local foi interditado depois que a polícia recebeu denúncias de maus tratos. A clínica ficou movimentada durante todo o dia. Essa interna confirmou os maus tratos. Ela fica até 3 horas da tarde trancada, sem ventilação, tudo trancado, não pode sair. Ela disse ainda que as 32 internas, todas mulheres, precisavam pagar para receber atendimento médico. O espaço, que funcionava há 3 meses nesta chácara na zona rural de piedade, abrigava menores de idade, adultas e idosas. Havia até mesmo portadoras de deficiência, o que não é permitido por lei. A gente constatou que tinha 8 menores sem ordem judicial para estarem internadas. Tinham duas idosas que também não podiam estar internadas aqui, já que aqui é uma comunidade para pessoas até 60 anos. O caso começou a ser investigado pela polícia no fim do ano passado, quando uma menor fugiu e registrou o boletim de ocorrência. Esta semana, a polícia foi acionada novamente e todas as mulheres foram levadas para prestar depoimento. Duas delas não chegaram até a delegacia e os policiais descobriram que elas tinham sido escondidas. Diante disso, foi decretada a prisão em flagrante do responsável pela clínica e um funcionário, por cárcere privado e sequestro. Ele pedia, solicitou, ordenou que elas fossem levadas para a delegacia. Aí ele tentou se esquivar um pouco, mas depois ele acabou cedendo e falou, não, realmente elas estão comigo num outro local. Aí foi que ele trouxe. O dono do imóvel disse que não sabia sobre as irregularidades na clínica. Eu sei que eles apresentaram documentação de CNPJ, a constituição da empresa, e a vigilância sanitária estava vindo já há um mês aí, exigindo deles regularização. Diante de tantos problemas, o espaço foi interditado. Na notificação, está escrito que a clínica foi fechada por várias razões. Entre elas, não ter um responsável técnico no local, além de ter estrutura e alimentação inadequadas. Os profissionais da prefeitura entraram em contato com as famílias das internas para que todas deixassem a clínica. E aí E aí